Eu vim do Ceará pra cá, faz 32 anos que moro aqui no Rio de Janeiro e sempre eu quis trabalhar com cabrito assado na brasa e também ao mesmo tempo carne de sol. A carne de sol é uma tradição minha, que já vem do Ceará pra cá, que eu já sei fazer, cabrito lá também. Eu plantei aqui, deu certo, e foi 24 anos aqui. Quando começou aqui, era só 4 quiostos, 3 bar. Hoje em dia a Praça do Parque Não praticamente virou um shopping. Porque aqui nós temos de tudo, bares, botequinhos, restaurantes, quase todos 24 horas. Toda carne de sol tem que sair suculenta, igual a minha. Uma carne pra se degustar. Tudo que eu vou fazer eu faço com o maior amor do mundo, com carinho. Faço com capricho e carinho. Tenho certeza que eu vou ganhar.